A CIDADE NO BRASIL Que juntos podemos formar um belo time A gente tá indo pra Green Line Uma parte traiçoeira do oceano Com ilhas maiores E piratas maiores Cuidado com isso Não trabalho pra você Eu tô sentindo um pouco de tensão no meu bando Não somos um bando Não faz muito tempo Porque a gente tá navegando Mas Sei que protegemos um ao outro Gomu Gomu Visto Todos os grandes lutadores Gritam o nome dos ataques Não, não grita Desde que eu era criança O mar me chama Então Eu tô partindo em busca do meu sonho Eu vou ser o rei dos piratas Eu só preciso de uma tripulação leal E eu acho Que juntos podemos formar um belo time A gente tá indo pra Green Line Uma parte traiçoeira do oceano Com ilhas maiores E piratas maiores Cuidado com isso Não trabalho pra você Eu tô sentindo um pouco de tensão no meu bando Não somos um bando Não faz muito tempo que a gente tá navegando Mas Eu sei que protegemos um ao outro Gomu Gomu Pisto Todos os grandes lutadores gritam o nome dos ataques Não, não grita Desde que eu era criança O mar me chama Então Eu tô partindo em busca do meu sonho Eu vou ser o rei dos piratas Só preciso de uma tripulação leal E eu acho que Juntos podemos formar um belo time A gente tá indo pra Green Line Uma parte traiçoeira do oceano Com ilhas maiores E piratas maiores Cuidado com isso Não trabalho pra você Eu tô sentindo um pouco de tensão no meu bando Não somos um bando Não faz muito tempo que a gente tá navegando Mas Sei que protegemos um ao outro GOMU 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 NO Pisto Todos os grandes lutadores gritam o nome dos ataques Não, não gritam Não, não... Não, não... Não, não... create um ano